Música Atuação do Reinaldo não, já já o Ellison, Lucas Mota, chegou e bateu no campo Gol, laço, do Manaus, um lindo gol do lateral E aí o problema de lá vem o São José Cruzamento do Taylon para o Silas, gol Matador, artilheiro, Silas Na volta do Tales, entrou na área, cruzamento, estufa o peito, a zaga, afastou mal, olha o giro Gol Do Zeca É do São José Tiago Santé Bom lançamento na frente, essa bola vai chegar no Tiaguinho, já ficou o goleiro Silas vai marcar Gol Do São José É do Zeca É do artilheiro Silas Gol, enfiada de bola Para o Silas, ele vai no fundo Cruzamento na entrada, na área Gol E o cruzamento fechado, sai do gol, Kaique Sobrou, vem o tiro de primeira para o gol, desvio Gol 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 Eu tenho mais uma cobrança do Sávio, no meio da área O toque de cabeça do Popó Gol 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 É do Fantasma É do... Gol Dá a chance agora do esporte, tocou para trás, Wagner Lowe Gol 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 do Palmeiras Gol Se Andresinha é uma boa arma Na bola parada A Letícia sabe o caminho do gol Uma das artilheiras do Palmeiras no Brasileirão E sobrou para ela Sem marcação Vamos ver de novo Avança o São Paulo Passe de três dedos para Ariel Resvalou, Mariana Santos Ajetou de cabeça Maressa Gol Gol Do São Paulo Gol Gol O empate Gol Do Santos Gol Jogada pela direita A Bárbara A Bárbara A Bárbara ainda pegou na primeira Leidiane Leidiane Jogada construída pelo lado direito Olha o chute da Darlene Carimbou na defesa E o cruzamento da Rayane Burada na primeira trave Aí sobrou para ela Leidiane Jogou para o gol Na pequena área Empata o Flamengo Linha de fundo Ketlin Cruzamento Segunda trave Cris Lá dentro Gol Do Peixão Da mamãe Cris Mamãe Down Joga para o gol Artileira 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 da Vila Cristiane Bola tocou ali no ombro Da Ketlin Ela acreditou o tempo inteiro O cruzamento Segunda trave A mamãe Cris Sai do gol Bárbara Está valendo O gol está aberto Taizinha Lá dentro Gol Do Peixe Do Santos Que lambança da defesa rubro-negra Chutão para frente Ajeitou Posição legal Vem todo mundo de trás A Jane na correria Bom Diogo Cardoso Fintou Sobrou no Negueba Comeu Bateu Penisola Voltou para ele Levanta a cabeça Pode bater no gol Bateu Gol Gol Pelo Raul lá dentro Olha boa Fez o pivô Fez a devolução Para o Raul Vem cruzamento Para a área Quem sobe a cabeçada Gol Cruzamento ali do Raul A defesa cortou a sobra Manoel Gol Foi o Sassá Pé direito Gol E vem de novo Amazonas com Hermel na entrada da área bateu para o gol golaço Gol E vem de novo Amazonas com Hermel na entrada da área bateu para o gol golaço Gol 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 Do Brasil Do Brasil Joel Wellington Estreando, estreando e fazendo gol E sendo elogiado Foi disputado na China Olha a chegada do Brasil Rodrigo ganhou o lance e tentou bater direto Gol 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 Do Brasil Do Brasil Desvio Rodrigo Rodrigo Marca de 29 minutos Vamos Primeiro Mais a frente o cruzamento do Diawara E o gol 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 De Guiné Guiracina Cruzamento do Paquetal Cruzamento do Paquetal Desvio Gol 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 Do Brasil Do Brasil Eder Militão Com Um minuto e meio Um minuto e meio do segundo tempo Um minuto e meio do segundo tempo No cruzamento preciso para dentro Está autorizado o Vinícius Júnior Pé direito Paradinha Batida Gol Gol do Brasil!